Indo pra Notre Dame O museu é muito grande, gente Acabamos de passar pelo nosso perrengue em Paris Chegamos na Chancelité Já chegamos na Inglaterra E estamos em outra cidade Que é da prima deles Burning Mouth Estamos na Stonehenge Tá um solzão bonito hoje Só dá pra ver a sombra delas pelo vídeo Olha que lugar bonito aqui Grandão Oscar River Tem umas ovelhinhas pra lá também Música 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 A gente vai patinar no gelo Música 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 E olha que lindo! Um dozinho na água. Que fofura! Estamos voltando para Londres. Bom dia, chuchus! Fala, galerinha! Estamos indo para a London Eye. Vamos ver se a gente consegue ir na Roda Gigante. E conhecer um pouquinho aqui de Londres. Mais tarde, a gente vai para um lugar muito legal. Para o estúdio do Harry Potter. Oh, meu Deus! Ele já está aqui caracterizado, uniformizado com o cachecolzinho dele, do Lufa Lufa. Anciosos! Vamos lá! Big Bang, que é da London Eye. Que lindo aqui! Que alta! Que linda! A gente comprou agora para andar de barco no Rio e para ir nela. Mas acho que a gente vai nela hoje e tem barco amanhã só. Vamos conhecer a lojinha do Shrek. Olha aqui, gente! Olha aqui tudo! Aqui tem uma cebola com o burro. Mano, que fofo! Que legal! Olha o Panguela! Olha os copos! Especialmente se é um vegetariano! Éoso! Vou ler minha cópia da Disney, será? Talvez! Talvez! Vamo! 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 Vamos lá. Uh, que bonito! Rua do Rei Charles. O que a gente está indo conhecer? A gente está indo conhecer o Palácio. Depois daqui nós vamos almoçar. Já estava tendo aquela fominha. E a gente ainda não sabe onde vai almoçar. Então estamos caminhando até lá. Porque mais tarde a gente vai lá no Harry Potter. Que eu acho que eu vou deixar um vlog só para esse dia. Então nesse vlog aqui não vai ter ainda o Harry Potter. Mas vocês vão ter depois um vlog exclusivo disso. Que linda essa praça. Olha o homem que encosta ali. É o Charles? Não sei, Tassouro. Eu não sei, acho que não. Clive. É, o famoso esse. Ele chama Clive? Ah, deve ser. É o Cleve. Clevo. É o Clevo. Clever. O Ibirapuera é gringo. O Ibirapuera é gringo. Vloguinho cheio de pássaros. E uma casinha ali. A casa do Shrek. O Maurício tinha lojinha do Shrek. Ele trabalha ali perto. Ele trabalha aqui perto. O Maurício mora aqui. Ai, gente, que lugar lindo. Acabou de passar uns carros aqui. A gente está tentando saber se era o rei. Se era alguém importante. Era um homem. Será? Passou um monte de carro com polícia. Não sei não. Que linda a London Eye aparecendo ali atrás. No final da rua é o Palácio de Buckingham. Olha, eu não sei. Eu não sei o que é. Tem soldado ali. E um ali fazendo a marchinha dele. O dia inteiro. Com isso. Com isso. Com isso. Com isso. Com isso. Com isso. A gente tem um manha faz 5 anos da vagação. É muito legal. Vamos entrar. A gente tem um maker. Vamos entrar. Tchau, tchau.